Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu, meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor meu, meu mestre, te adorarei. Senhor meu, meu mestre, te adorarei. Que tenho em sua misericórdia Querido irmão e irmã, minha internauta, amiga, amigo de fé Que nos acompanha agora pelas plataformas digitais Do nosso programa Encontro com Deus, Face Neuci Souza Youtube Paróquia Santa Rita de Cássia E também aqueles que nos acompanham pela web radioativa comunicações A minha saudação nesse momento inicial de adoração a Jesus Queremos passar esses minutos na presença daquele que é o Senhor da nossa vida Jesus Cristo, aquele que dá a força Aquele que fortalece, aquele que estende a mão na direção Do nosso coração às vezes magoado, triste Às vezes com aquela sensação de tensão diante das coisas que acontecem no mundo A questão do desemprego Os teus filhos que saem para a rua A tua preocupação de pegar esse vírus O teu coração fica inquieto, tenso Às vezes você até desanima da caminhada Então esse é o momento de nos colocar diante daquele que estende a mão para nos levantar Aquele que sempre quer nos acariciar Derramar a sua proteção sobre você diante dessa situação Confie, faça desse momento de adoração a Jesus O teu encontro pessoal com o Senhor Vivo, presente no nosso meio Assim como Jesus andava no meio do seu povo E eles corriam e pediam as curas, as graças, as bênçãos Você pode fazer agora Diante daquele que chega até a sua casa Cante para receber Jesus, o nosso amigo Um trono de graça Um trono de graça Onde tu pode se achegar confiante em ti Pois seu amor te envolve completamente Ah, um trono de graça Onde tu podes colocar suas fraquezas Pois nosso Deus tem vencido as provas A chegar-te Confiantemente Alcançarás Misericórdia A chegar-te Confiantemente Alcançarás Graça e ajuda oportuna Pois nosso Rei Tem penetrado no céu Tem penetrado no céu Sumo sacerdote Amém 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 Este trono, aqui neste altar, a plenitude da graça é que te alcança agora, onde quer que você esteja, não importa a cidade, o estado, o país, não importa a distância. É deste trono de graça, que jorra agora, para dentro do teu coração, para dentro da tua casa, para o seio da tua família. Copiosa a graça de Deus, que possa você agora sentir, que Deus agora está abençoando, com sua graça, a tua família, o teu lar, tua casa, teu trabalho. Filho, todos aqueles que lhe são caros, neste momento, Jesus, diante de vós, prostrado de joelhos, nós nos posicionamos, para render-lhe graças. E para mostrar ao mundo, que diante de ti, todo joelho se dobra, no céu, na terra, e até mesmo nos infernos. Como nós pudemos hoje, na liturgia, refletir, sobre o Pai e o Pão. E nós podemos dizer, parafraseando São Cipriano, que Deus é o Pai e Jesus é o Pão, o Pão verdadeiro, descido do céu, e que agora está sobre este trono, neste altar, para ser adorado, para ser reconhecido, como o Santo dos Santos, como o Senhor dos Senhores, como o único e suficiente Salvador, neste Pão do Céu, está presente, em toda a graça, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Deus. Jesus é um Deus, é um Deus, que se faz pão, para nos alimentar, mas agora, neste momento, para ser adorado, e para ser reconhecido. Que nós possamos te pedir, neste momento, Jesus, quantas e quantas pessoas ignoram a tua presença real, quantas e quantas e quantas pessoas, não dão importância alguma, até mesmo, às vezes, faltam com respeito, Jesus. E nós te pedimos, Jesus, que essas pessoas possam ser tocadas em seu coração, para que tenham os seus olhos abertos, para a tua presença, para a tua presença, na Eucaristia, Jesus. Que essas pessoas possam voltar-se para ti, e essas pessoas possam também, te adorar, Jesus. Te adorar com todo ser, te adorar com toda a vida, porque tu és o Senhor dos Senhores. Amém. Hoje eu vou tocar no Senhor, com minha fé, vou arrastar o céu, com a minha oração, E te ver, face a face, hoje eu vou tocar no Senhor, com minha fé, vou arrastar o céu, com a minha oração, E te ver, face a face, Senhor, e te ver, face a face, eu sei, que tudo é possível, aquele que crê, eu sei, Nada existe, ao poder da oração, ao poder da oração, eu sei, que tudo é possível, aquele que crê, eu sei, Nada existe, ao poder da oração, meu irmão, te convido agora, toque o Senhor, Coloque aos pés do Senhor, todos os seus pedidos, coloca aos pés do Senhor, a tua vida, você está diante do trono da graça de Deus, do Senhor de toda graça, Porque é o Senhor que faz tudo, ele é o Deus impossível, nada é impossível, pra aquele que crê, canta com a gente de novo isso, eu sei, que tudo é possível, pra aquele que crê, Eu sei, eu sei, nada existe, eu sei, nada existe, ao poder da oração, ao poder da oração, de novo eu sei, que tudo é possível, eu sei, Que tudo é possível, que tudo é possível, aquele que crê, eu sei, nada existe, ao poder da oração, meu irmão, Com minha fé, com minha fé, vou rasgar o céu, com minha oração, e te ver face a face, e te ver face a face, Hoje eu vou, 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 hoje eu vou tocar no Senhor, com minha fé, 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 com minha Senhor Jesus, vai abençoando cada lar, cada família que pede oração. Entre Senhor não somente na casa, mas no coração de cada filho, de cada pai, de cada mãe que estão nesse momento nos acompanhando. Cada pessoa doente que clama e pede a recuperação da saúde, Jesus. Essa pessoa que está doente, que você olhe para Jesus agora e peça a graça dele tocar em você, pois ele é o médico dos médicos. Deus, peça a ele que ele faça a vontade dele na sua vida e que você possa, nesse momento, ser tocado um processo de cura, de libertação dessa cruz, desse sofrimento que você carrega. Que o Senhor lhe conceda a graça de você se libertar dessa enfermidade. Mas se não for possível, que ele possa lhe conceder a paciência, para suportar, assim como tu fosses fiel, Jesus, até o fim na cruz. Jesus, não abandonaste-se, que jamais possamos abandonar as nossas cruzes, mas que Jesus, entenda meu irmão, ele sempre é o serineu da tua vida. Ele ajuda a carregar a tua cruz. Confiança sempre nele. Jesus, nós esperamos também, a tua bênção por todos aqueles que não creem em ti, não adoram, não esperam nada de ti. Senhor, olhai para aqueles pais de famílias, que já estão há noventa dias afastados do trabalho. Tem um pedido aqui, de uma irmã, a Serlei Ferreira, que diz, Senhor, estou há noventa dias afastados do trabalho, não aguento mais ficar em casa. Senhor, Jesus, acabe com esse vírus, para que nós não percamos o nosso emprego. Senhor, não percamos nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa, Senhor, confortai as famílias, dessas mil e duzentas pessoas que partiram no dia de hoje, para a glória celeste. Senhor, dá-lhe o conforto para aquelas mães que perderam os maridos, aquelas famílias que perderam as mães, os filhos que ficaram agora aos cuidados dos avós, os avós que partiram e deixam vazio na vida de tantos lares dos seus netos, aqueles profissionais de saúde também, Senhor. Que partiram, conforte a família. Jesus, não permita que os nossos profissionais se afastem por causa desse coronavírus. Vai derramando, Senhor, a esperança em nossos corações, a fortaleza. Muda, Senhor, o rumo da nossa história. Transforme o coração de nós, homens, se não estamos sendo fiéis, correspondendo a tua vontade, Senhor. Toque, para que nós possamos mudar. Só Tu pode nos mudar diante do Teu amor, Jesus. Vai confortando os amigos que perderam os seus familiares, seus amigos, vizinhos. Senhor, abençoe aqueles que estão se recuperando. Que a Tua cura seja generosa. Seja muito maior, Senhor, do que aqueles que padecem. Vai tocando, Senhor. Nós confiamos em Ti, por isso, vamos olhar para Jesus e faça a Tua oração. Eu quero que você agora, fite os teus olhos no Senhor. E veja, sinta o que Jesus está falando para você. Abra o teu coração, se ele está ferido, se ele está triste, se ele está, às vezes, sem paz, inquieto. Apresente para Jesus, Senhor, olha, eu estou desse jeito. Transforme o meu ser. Olhe, fale, reze, cante para o Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz inteirinho e razões para Te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Desfaz todas as tristezas, desamor. Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar. Podes reinar. Senhor Jesus, assim. O Teu poder, Teu povo, sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reinar, Senhor, neste lugar. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Todos querem Te adorar. Toma a Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito. Dos espaços. Vem, ó Santo Espírito. Vem, ó Santo Espírito. Vem, ó Santo Espírito. Vamos fazer. Vamos fazer. Podes reinar. Podes reinar. Senhor Jesus, assim. O Teu poder, Teu povo, sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Jesus. Reina neste lugar, Jesus. Reina nos nossos corações, Senhor. Nós sabemos, porque assim a igreja nos ensina também, que quando nós estamos ao redor de Jesus, adorando, os anjos de Deus vêm acampar também para adorar. E os anjos de Deus estão neste lugar agora. E se você, meu irmão e minha irmã, está aí na Tua casa também em adoração, saiba que você não está sozinho. Você não está sozinha. Mas os anjos de Deus também acamparam aí na Tua casa. Acamparam aí ao Teu redor. E contigo também. Os anjos de Deus adoram Jesus Eucarístico. Por isso, meu Jesus, nós queremos vos dizer que nós cremos em Vós, mas aumentai a nossa fé, Jesus. Eu espero em Vós, mas tornai-me mais confiante. Dá-me mais esperança, Jesus. Eu vos amo, Jesus, mas afervorai o meu amor. Eu arrependo-me dos meus pecados, mas eu preciso que esse arrependimento seja na contrição perfeita, Jesus. Eu vos adoro como princípio. Eu vos desejo como fim último, Jesus. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco, Jesus, na minha vida. Que a Vossa sabedoria nos dirija neste momento. Que a Vossa justiça me contenha. Que a Vossa clemência me console. Que o Vosso poder nos proteja. Meu Jesus, eu vos ofereço meus pensamentos para que só pense em Vós. Eu vos ofereço minhas palavras para que só fale de Vós. Eu vos ofereço minhas ações para que sejam do Vosso agrado. Eu vos ofereço meus sofrimentos para que sejam por Vosso amor. Senhor Jesus, eu quero aquilo que quiserdes, porque o quereis e como o quereis e enquanto quiserdes. Senhor Jesus, eu vos peço, iluminai minha inteligência, inflamai a minha vontade, purificai o meu coração e santificai a minha alma. dai-me chorar pelos pecados passados. Dai-me força para repelir as tentações futuras. Corrigi, Jesus, as más inclinações e me coloque a praticar as virtudes do meu estado. Concedei-me, Jesus, um ardente amor por Vós. Aversão pelos defeitos, zelo pelo próximo, desapego pelo mundo. Que eu me esforce para obedecer auxiliar aqueles que dependem de mim, dedicar-me aos amigos e perdoar os inimigos. Que eu vença, Jesus, a sensualidade pela austeridade, a avareza pela generosidade, a cólera pela mansidão, a tibieza pelo fervor. tornai-me prudente nas decisões, corajoso nos perigos e paciente nas adversidades. Mas, acima de tudo, Jesus, fazei-me humilde na prosperidade. Fazei, Senhor, que eu seja atento à oração, sóbrio nos alimentos, diligente no trabalho e firme nas resoluções. Que eu vos procure possuir com pureza de coração, modéstia de costume. Fazei, Senhor, da minha vida, um exemplo para todos aqueles que me conhecem. Para que eu possa, Jesus, jamais negar com o meu testemunho de vida a Tua presença no meu coração. Que eu me aplique sempre a vencer a natureza, colaborar com a graça, guardar os mandamentos para merecer a salvação. Que eu aprenda de Vós, Jesus, como é pequeno o que é da terra e como é grande o que é do céu. Como é breve o que é desta vida e como é duradouro o que é eterno. Dá, Senhor Jesus, a cada um de nós nos prepararmos para o dia da nossa santa morte, para o dia do juízo fugir do inferno, para alcançar a graça de estar diante de Vós face a face, Jesus. Neste momento, na véspera, Jesus, da solenidade do Teu sagrado coração, nós queremos clamar neste momento, Jesus, por todo o clero. Neste dia de oração pela santificação do clero, nós rezamos, Jesus, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres e diáconos, por todos aqueles que receberam, Jesus, este sacramento da ordem, para se fazerem na Tua pessoa, o bispo, na pessoa do pastor e mestre, o padre, na pessoa do sacerdote em persona Christi, aquele que se transfigura em Cristo, e o diácono, na pessoa do Cristo servo, Jesus. nós queremos já começar a partir desta véspera, rezar por todos os sacerdotes, espalhados pelo mundo inteiro, mas de um modo especial, Jesus, nós os pedimos por aqueles sacerdotes que já doaram a sua vida, por aqueles sacerdotes que agora já estão acamados, já estão em casas de repouso, e que a vida deles, a família deles, era o Teu povo, o povo de Deus, porque eles não tinham filhos, eles não tinham esposa, os seus parentes praticamente também já estão todos idosos, seus irmãos, seus pais já faleceram, e agora eles se encontram na solidão, Jesus, nós queremos te pedir, Jesus, visita agora todos estes sacerdotes, consola-lhes o coração, de modo especial nas suas enfermidades, Jesus, nas suas dores, Jesus, nos seus medicamentos, Jesus, sim, Jesus, nós pedimos por todos os sacerdotes da Tua amada igreja. adorai, 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 o Deus supremo criador, adorai, 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 o Deus supremo criador, o Deus te fez o céu até o mar, você e eu adorai, adorai, o Deus te amou, o Deus que fez o céu até o mar, você e eu, adorai, o Deus te amou, vamos juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus, ele merece a nossa adoração, vamos juntos dar as mãos, vamos sim louvar a Deus, ele merece a nossa adoração, adorai, 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 o Deus supremo criador, o Deus supremo criador, canta com a gente, onde você está, adorai, 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 o Deus supremo criador, o Deus supremo criador, Jesus, abençoai todas as mães, os pais, daqueles que tem filhos, nas nossas cadeias, nos presídios, e aqui uma mãe que pede, pedir oração para as mães que choram pelos seus filhos, que estão na Febem, aqui é casa da Fundação Casa, ela escreveu Febem, mas é Fundação Casa, principalmente a minha amiga Thais, que o filho dela está e não consegue ver há três meses, ela chora muito a falta do seu filho, Jesus conforte nesse pedido desta irmã que reza pelas mães que não visitam seus filhos nas Fundação Casa, nas cadeias, no centro de recuperação, que Deus possa acalentar o coração dos pais, dos familiares, que não podem ver, nem visitar, nem abraçar, nem ir lá levar as coisas, as mães, toca Senhor, nesses corações dessas mães que mais sofrem, Senhor, abençoe todos aqueles que fizeram os exames e deu negativo, aqui muitas, aqui tem duas pessoas que agradecem a isso, louvando e agradecendo a Jesus porque os exames deram negativo, abençoa Senhor as nossas famílias, entrega o Senhor aquelas mães que estão grávidas nesta pandemia, Jesus, protegeias para que os filhos possam vir a este mundo com muita saúde, que Nossa Senhora do Bom Parto, proteja as mamães e aquelas que souberam essa semana, esse mês que vão ser mães, Jesus abençoe a gestação dessas mães porque elas trazem a renovação da vida para este mundo, vai abençoando também aquele Senhor que não conseguem receber o auxílio dos 600 reais, aqueles que tiveram seus benefícios cortados e aqueles que estão passando necessidade, que não conseguem a liberação, Jesus, alguns passando necessidade em casa, vai tocando Jesus e que as portas dessa ajuda possa vir o quanto antes, por aqueles que estão doentes, afastados do trabalho, toque Senhor nesse momento e cure e que tudo possa voltar ao normal o quanto antes, vai tocando Jesus em todos os enfermos dos hospitais, das nossas casas, com teu amor com a tua graça, toque cada filho e cada filha, eu não sei se você mãe, se você pai, está com os teus filhos aí, na sua casa, na sala, na cozinha, eu peço que você nesse momento, pai e mãe, você vai tocar a sua mão na tela do seu celular, da sua TV, onde está a hóstia sagrada, e você vai fazer o sinal da cruz na fronte do teu filho, da tua filha, ou você esposo na tua esposa e olhe para ela, fala o nome e diga, Pedro, que Jesus o médico dos médicos te livre do coronavírus e te proteja hoje e sempre e faça o sinal da cruz nessa pessoa, eu sei que não podemos tocar no outro, mas você de casa, você passou álcool, gel, você lavou sua mão, você não saiu para a rua, mas faça esse gesto, toque aí no seu celular em Jesus e se você estiver sozinho ou sozinha, toque você também aí e faça o sinal da cruz e peça Jesus, afaste essa enfermidade da minha casa, da minha vida, vamos fazer, olhe e que o Senhor te abençoe grandemente, toque você profundamente nesse toque que você vai fazer ao Senhor e cante assim enquanto você faz esse gesto. pois somente tenho a ti tu és a minha herança de louvo te louvo te louvo em verdade pois somente eu tenho a ti tu és a minha herança de louvo de louvo em verdade que bom que você fez esse gesto o toque a presença que esse toque possa ser o toque de Jesus na tua vida meu irmão minha irmã e vamos juntos cantar tão sublime sacramento tão sublime sacramento adorando 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 este altar o suplemento nos sentidos nos completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao Espírito exaltemos na trindade eterno amor ao teu sonho e triunodemos alegria do louvo amém amém do céu lhes destes o pão que contém todo sabor oremos Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da redenção vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo amém amém prepare-se agora na sua casa se você puder ficar de joelhos você o faça se não fique sentado mesmo e acolha a bênção do céu do próprio Jesus para tua igreja doméstica para tua vida acolhamos a bênção do próprio Jesus nesta noite especialmente para você em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Amém eu quiser Jesus adorado Deus sacado te amo odiar De almas puras, florinhas rimosas, perfumando teu santo altar. O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Que eu quisera estar noite e dia, aos teus pés em humilde oração. E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar. Ei, te amar-te, por todos aqueles que Jesus não querem te amar. E Jesus não te querem amar. O desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Que eu quisera estar noite e dia, aos teus pés em humilde oração. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição Bendita seja a sua Gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe Bendito seja São José, seu Castíssimo Esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor Nosso, protegei a vossa Igreja Dá-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco Sobre o nosso Arcebispo Moacir Sobre o nosso Paroco, o Padre Leuci e todo o clero Sobre o Chefe da Nação e do Estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidades Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz, constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade O Brasil, este Arcebispado A paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus manso e humilde de coração Pazei do nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração Pazei do nosso coração semelhante ao vosso Cantando enquanto Jesus é recolhido ao sacrário Alva, ômega, princípio e fim Sim, ele é Sim, ele é Livra, alva, ômega, princípio e fim Sim, ele é, sim, ele é. Milho do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o teu louvor. Milho do vale, estrela da manhã, a ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor, a ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. Obrigado, meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua família estar unido, a nossa família aqui da paróquia Santa Rita de Cássio. Foi muito bom estar com você e diante de Jesus, você diante daquele que é o Senhor da tua vida, reanimando, animando a tua fé. Eu tenho certeza que muitas graças, muito amor, muita ternura o Senhor derramou e bênçãos e curas na tua vida. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, que é o dia do momento da adoração a Jesus, nesse mesmo horário. E agradeço a você que está em outro estado, em outro país, a minha alegria de ter você como membro dessa paróquia. Não te conheço, mas você faz essa comunhão na igreja de Jesus Cristo. Os cristãos, eles sempre se encontram na fila da comunhão e a gente está se encontrando na adoração do Senhor Jesus. E isso é muito bonito. E eu desejo uma noite agradável para você. Obrigado ao Diácono Francisco, a equipe toda que aqui está, o Bruno Lopes, que está lá no computador, o Edmar, que ajudou a enfeitar tudo isso aqui, o Rafael, a Carla, que está na música, o meu muito obrigado, a Tereza, que está na interseção, juntamente com a Ana, que está ali, que veio da roça, lá da fazenda, para adorar Jesus. Representando todos aqueles que estão nas roças, no campo, ela está aí, hoje, rezando. Então, obrigado a todos, um beijo no coração, e a gente se encontra amanhã na missa, às 19 horas. Um beijo no coração, uma agradável noite, e até amanhã, se Deus assim o permitir. Eu sei que o Teu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei Tua vontade em minha vida. Sinto o gosto em palavra, Amor, a hóstia consagrada. Eu quero Te louvar, com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem ele.